O ex-governador de Minas e ex-ministro do governo Dilma, Fernando Pimentel, do PT, foi condenado a 10 anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal e pelos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A condenação foi dentro da Operação Acrônimo e foi conduzida pelo Ministério Público Federal e depois repassada ao Ministério Público Eleitoral. Os crimes supostamente cometidos foram quando Fernando Pimentel era ministro do governo Dilma. Entre 2011 e 2014, ele comandou a pasta do desenvolvimento, indústria e comércio. Segundo a denúncia, o ex-governador de Minas Gerais teria usado sua influência no governo federal para obter informações privilegiadas e auxiliar o empresário José Auriemo Neto, do ramo imobiliário, a conseguir autorização de construção e exploração de um aeroporto na região metropolitana de São Paulo. E, em troca, o empresário fez repasses ao PT e a Pimentel durante a campanha eleitoral de 2014. Naquele ano, o petista disputou o governo de Minas e venceu a eleição. Para o MP eleitoral, a pessoa responsável por intermediar as negociações foi o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, conhecido como Benê, apontado como dono de uma gráfica. Ele assinou acordo de delação premiada e admitiu ter usado a gráfica para pagar vantagens indevidas a Pimentel. Nesta ação, Benê foi condenado a oito anos de prisão. Em delação, Benedito Rodrigues contou que Fernando Pimentel cobrou cerca de 4 milhões de reais em propina de um grupo do ramo imobiliário. Parte do dinheiro, segundo o delator, foi doada para o PT. Uma segunda parte foi para o Instituto Vox Populi para pagar despesas de campanha de Pimentel ao governo de Minas. E uma terceira parte foi entregue a uma pessoa ainda não identificada em dinheiro vivo, cerca de 200 mil reais dentro de uma bolsa, no dia 22 de setembro de 2012. No ano seguinte, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, foi firmada a portaria com um plano de operação do aeroporto. Em depoimento, Pimentel negou ter praticado tráfico de influência. A sentença também determina a cassação dos direitos políticos do petista. Ele, no entanto, ainda pode recorrer em liberdade. A defesa disse que a condenação ultrapassou qualquer limite do razoável. Fernando Pimentel atualmente está sem mandato eletivo. Na eleição do ano passado, ele concorreu à eleição ao governo de Minas, mas perdeu a disputa ainda no primeiro turno.